Na sua casa ainda tem DVD ou aparelho ou a mídia que a gente chamava de CD antigamente e depois veio o DVD Que é como se fosse um CD que dá pra gente ver clipes, filmagens e etc Na sua casa ainda tem isso? Deixa eu te contar uma história Aqui na minha casa eu até tinha, até pouco tempo atrás, alguns DVDs Só que aí o nosso aparelho, o nosso leitor danificou e tal e a gente não se preocupou mais porque não tinha nada tão interessante mais pra gente assistir através de DVD Mas teve uma coisa que eu perdi e eu confesso que eu fiquei bastante sentido Quando eu casei, a filmagem do meu casamento foi toda salva dentro de um DVD E aí depois de um tempo eu resolvi, eu e a Jéssica, minha esposa, a gente resolveu mostrar pra Ana Júlia Adivinha só o que aconteceu quando a gente foi mostrar pra Ana Júlia Quando eu abri a caixinha do DVD que tava muito bem guardadinha dentro da caixinha bonitinha O DVD tava todo danificado na parte de trás É como se ele tivesse descascado a parte de trás, a parte, né, não exatamente a de trás A parte onde realmente o aparelhinho ia ler o vídeo que estava ali dentro, né Ia conseguir reproduzir aquela filmagem E aí, o que que aconteceu? Eu perdi toda a filmagem do meu casamento Foi o meu único e será, né, o único casamento que eu já fiz E que eu já participei como noivo, né, como marido E infelizmente eu não tenho essa filmagem Eu quis mostrar pra minha filha e eu não consegui mostrar pra ela E hoje em dia, né, na época isso não era comum Mas hoje em dia já tem tantas possibilidades Quando a gente fala de salvar vídeos como esse Na época que eu casei, talvez até tinha a tal da nuvem Mas ela não deveria ser barata Ela não era popular, conhecida igual é hoje Que é basicamente um tipo de armazenamento mais seguro Onde não tem uma mídia que se danificar, se perder Você vai perder a sua filmagem E infelizmente, muitas pessoas ainda não tem conhecimento Sobre as maneiras de guardar coisas importantes que a gente tem hoje em dia A gente pode colocar dentro do próprio celular mesmo A gente pode vincular até coisas importantes A uma conta de e-mail, por exemplo Pra você ter uma ideia de como que hoje em dia tá avançado Então imagina só, eu tenho meu celular Eu salvei um vídeo ali dentro Esse vídeo tá vinculado a uma conta de e-mail Perdi meu celular Roubaram meu celular Com um novo celular Talvez até num computador Pra quem tem computador Eu consigo acessar minha conta de e-mail E através daquela conta ali Resgatar o meu vídeo Ou a minha foto E se tivesse isso na época do meu casamento Se isso fosse popular Se alguém tivesse me falado Se realmente desse pra usar na época Eu com certeza teria utilizado E com certeza não teria perdido O único registro do meu casamento em forma de vídeo E infelizmente, muitas pessoas hoje em dia Ainda não sabem dessas possibilidades Não sabem que você consegue fazer coisas no seu celular Pra garantir maior segurança daquilo que é importante pra você Infelizmente, existem muitas pessoas Que não sabem usar o próprio celular Sem ficar com medo de apertar um botão errado Sem ficar com medo de perder coisas importantes Existem pessoas que dependem dos outros Pra fazer as coisas no próprio celular E talvez você se encaixe em alguma dessas coisas Mas é por isso Que no dia 30 de janeiro Vai começar a semana da inclusão digital E eu preciso do seu comprometimento De que você vai estar lá junto comigo Eu tô preparando algo muito especial O passo a passo Que você precisa seguir Pra aprender a usar o seu celular Pra você não perder coisas importantes Igual o registro do meu casamento que eu perdi Pra que você saiba fazer Coisas no seu celular Sem ficar com medo Sem depender dos outros Tudo isso Todo esse passo a passo Vai ser entregue pra você A partir do dia 30 Por que eu falo a partir do dia 30? Porque a semana da inclusão digital Ela vai começar no dia 30 Mas ela vai durar a semana toda Vão ter vídeos liberados Na quarta-feira também Na sexta-feira Dia 30 é segunda Quarta-feira Dia primeiro E depois sexta-feira Dia 3 Então ao longo desses dias Você vai estar assistindo aulas importantes Com passo a passo Pra tudo isso que eu falei aqui Pra que você consiga aproveitar Tudo que eu tô falando aqui Então Você provavelmente já tá registrado Ok? Se você não tiver registrado Se você não tiver no grupo do WhatsApp Pra receber as aulas Em algum lugar desse vídeo aqui Vai ter um link Ou se você estiver vendo pelo meu Instagram Vá no meu perfil Que lá no meu perfil Você vai ver um link Pra você entrar no grupo do WhatsApp Então assim É importante que você esteja dentro do grupo É importante que você participe Pra você não passar por coisas como essa que eu passei Beleza? Conto com o seu comprometimento No dia 30 de janeiro